Música Gente, eu vou fazer uma matéria que eu Estou amando, porque já há muito tempo Eu conheço essa gatíssima Uma querida, dedicada Eu conheço ela desde bem pequenininha Música Música E hoje ela é uma grande ginasta Já que nós estamos aí Nesse clima de Olimpíadas Porque isso a gente vai ficar curtindo Durante muito tempo ainda Porque as Olimpíadas realmente foram um marco Para a nossa história, a nossa história do esporte Pois é Mas quem está fazendo a história Desse esporte aqui em Joinville Nacionalmente E se Deus quiser também internacionalmente É a Mariane Rattori Mariane Miyamoto Ela é muito dedicada Né Mari? Tudo bem, querida? Tudo bem Sim, eu treino a ginástica Desde que eu era muito pequena Comecei na escolinha Até a menor Do que todas as meninas treinam aqui Comecei aos 3 Mas era só a escolinha Comecei a competir Dei aos 9 E até hoje Consegui bastante coisa já E a ginástica rítmica Ela tem história em Joinville, né? Já é um esporte bastante praticado na cidade? Então Já é um esporte que trouxeram para cá há bastante tempo E hoje a gente tem bastante meninas praticando já Desde pequenas Acho que as menores têm 5 ou 4 anos Acho que 5 E as mais velhas têm em torno de 17 O Mari me conta a tua história Como é que ela começou? Você sempre quis ir para a ginástica rítmica? Porque a gente sabe que isso não é só uma questão de gostar De curtir Tem que ter talento Eu entrei, na verdade, porque a minha irmã fazia Ela fazia na escolinha E eu sempre assistia aos treinos Aí acabou que teve um ano que ela saiu E eu continuei Isso foi em 2008 Ela saiu, eu continuei Daí em 2010 eu entrei na equipe de alto rendimento No pré-infantil Que eu comecei a competir Os oficiais, né? Estadual, brasileiro Do pré-infantil até hoje Eu já consegui ir até para os campeonatos sul-americanos Um pan-americano de clubes E esse ano eu participei do Gimnasied na Turquia Que é o Jogos Escolares Mundiais E o resultado? A gente ficou em terceiro lugar por equipe E no individual geral eu fiquei em nono O Mari, difícil Como é que é, assim, essa rotina de treinos? A gente sabe que tem que ter muita dedicação, né? É dedicação total? É dedicação total Porque a gente treina Um período muito longo A gente treina da 1h30, 5h30 E às vezes tende até às 7h Às vezes quando está perto de competição Treina sábado, às vezes domingo Então é bem puxado Mas a gente já acostumou E a flexibilidade? Como é que ela rola? Você sempre foi flexível? Ou você foi ganhando aos poucos Essa flexibilidade? Porque a gente também sabe que Além da técnica que você aprende Ok, beleza Mas tem que ter o talento Mas tem que ter o físico próprio Você considera que você tenha Ganhado esse presente de Deus? Vamos dizer assim? A flexibilidade com certeza Eu não ganhei de presente Não! Eu achei que ela fosse falar sim! Não Tem muitas meninas que já entram na ginástica Com uma flexibilidade já que ganharam Mas eu não ganhei Foi uma coisa que eu fui adquirindo Ao longo dos anos E tem que forçar todos os dias até hoje Para não perder Gente, olha Vocês não tem noção Do quanto isso é difícil Porque tem pessoas que nascem já Com aberturas de perna Com cambrês Que é o movimento de ir para trás Mas tem gente que batalha muito E é treino em cima de treino E tá competindo E ter alguém na plateia Você sente assim Uma pressão Uma responsabilidade Qual é o sentimento, Mariane? Eu entro e daí Eu tento pensar só na minha série Então eu esqueço assim O público Então já me acostumei também com isso Não é mais Não tem mais aquela pressão? Não Pressão é mais Que tu tem que acertar a série Tem que conseguir fazer o que treinou Essa que é a pressão nossa nas competições Você é perfeccionista? Sim Em tudo? Sim Como é que é o apoio da família? Os meus pais me apoiam bastante Para ir para as competições Eles que pagam também Mas eu chego em casa Eles me apoiam Perguntam como foi o treino Sempre Então eles estão sempre em cima Minha mãe acompanha bastante as competições também Eu acho que isso é fundamental Para ter sucesso É Eu acho que o apoio dos pais É sempre fundamental Márcia Pelo que eu te conheço Você também é ali Com a Mariane Eu acho que o teu incentivo O incentivo da família É importante Para que ela tenha chegado até aqui Com certeza Eu acho assim Eu sou tão fanática Quanto ela Se não for mais Nós fomos assistir as Olimpíadas E eu estava ali assim Vibrando tanto quanto Eu acho Sabe Correndo atrás das atletas Para tentar conhecer um pouco Para tentar chegar mais perto Tanto quanto ela Então a gente A gente sonha junto E a gente corre atrás junto É um empenho É difícil Não vou dizer que é fácil Mas a gente luta junto com ela Pelo sonho dela E eu acho que eu A alegria A felicidade da gente Dos pais É ver a alegria E a felicidade dos filhos Então eu realmente Corro atrás junto com ela E a gente está indo Buscar o sonho dela E você se envolveu Você desenvolveu Sapatilha Você vai tão atrás Quanto ela Porque eu acho que você Vai atrás dela mesmo Que empurrando E dando esse suporte Inclusive emocional Sim Eu acho que essa parte emocional Que é muito importante Porque aqui Elas treinam Várias horas por dia Por semana Enfim Quando chega numa competição Elas tem um minuto e meio Que é o tempo De uma coreografia Ai eu não sabia Só isso Só isso Um minuto e meio Para mostrar que veio Então assim É aquele um minuto e meio Que está valendo O ano inteiro De treinamento dela Que ela tem que chegar E realmente fazer E executar com precisão O emocional Nesse momento é tudo A pessoa acha ela Tão madura Ela é bem Centrada Sim Eu acho até que Ela é bem madura Para a idade dela Ela tem 15 anos E realmente Bem madura mesmo Mas sempre precisa Desse apoio emocional Eu acho Por uma É muito fácil Você ganhar uma competição Emocionalmente Ela é legal É gostoso Mas e quando dá alguma coisa errada Né Você Eu sempre digo para ela Assim Ganhar é bacana Né Mas a gente também Tem que saber perder Né Sem desistir Sem desanimar Sem desmotivar Então assim Eu acho que Quando alguma coisa Não dá certo Você tem que aprender Com aquilo Isso tudo É uma coisa muito trabalhada E a gente tem que estar junto Tem que estar mostrando Isso para ela Que independente do resultado A mãe vai estar ali E está literalmente Tipo né Você vai junto Nas viagens Vou 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 em todas as viagens dela Eu acho que sim Falei em uma ou duas Mas no geral Eu estou em todas Até nas Olimpíadas Quando ela não estava participando Até para assistir Eu estou junto Então Márcia E Bulgária Vocês estavam falando ali A gente estava comentando Que Essas viagens são caríssimas Porque não adianta Ir só A Mariane Exato Essas viagens para a Bulgária Em 2013 A gente trouxe Uma técnica da Bulgária Para cá A gente trouxe O que você diz É vocês né Vocês pais né Os pais A gente Nós trouxemos A técnica para cá Rateamos Entre os participantes Do curso Porque daí foi feito Um curso Então foi tudo rateado Entre os pais Das participantes Ela ficou aqui Por praticamente um mês Com a gente No mês de janeiro E aí depois Em 2014 2015 2016 Eu levei a Mariane Até lá Daí a Mariane Ficou lá Treinou durante um mês Nesses três anos Monde ela faz A montagem de séries Lá E depois ela vem Aperfeiçoar aqui Com a Vanessa E é isso que a gente Tem investido nela Hoje Tudo por nossa conta E as viagens De competição também Né Tudo a gente Que tem que estar Mantendo aí Vocês já chegaram A pedir patrocínio Para as empresas Como é que é Essa história do patrocínio É Na verdade assim A gente vai em busca De patrocínio E quando a gente Vai buscar patrocínio A gente busca Para a equipe Como um todo Tá É Obviamente Se a Mariane Tiver um patrocínio Específico para ela Ela também pode receber Né A gente busca Na verdade Para a equipe toda É Para manter isso aqui Para manter isso Que você está vendo Aqui hoje Que é essa alegria De viver aqui Dessas meninas É E até porque Nas competições Ninguém faz Uma competição Sozinha Ela precisa Da equipe Existem exprimições Por equipe Né E as meninas Às vezes Não podem Viajar Elas deixam De viajar Por falta De um apoio Financeiro E aí A gente deixa De estar participando Da competição Por equipe A Mari acaba Participando Sozinha Porque a gente Faz esse investimento Nela Mas o ideal Seria sim Que a gente Conseguisse levar Toda equipe Para crescer A ginástica Ritímica Desde o Anvil Como um todo Potencial Para isso Te garanto Que elas têm Elas têm Tido prêmios Importantes A gente acompanha É isso mesmo Eu acho que Temos aqui Grandes talentos Independente De toda uma equipe De todo um lance Gente A tua filha É um fenômeno Márcia Ela é uma gracinha A gente acompanha Ela há tantos anos Ela é uma fofa Tanto é que está Em primeiro lugar No Brasil Então assim Eu acho que a gente Tem que valorizar isso Parabéns Obrigada É uma guerreirinha Eu acho que vale a pena O investimento A gente está investindo Como família A técnica também Investe um monte Nela E eu acho que vale a pena E a gente está aí À disposição Para quem quiser conversar Para quem quiser Chegar até o ginásio Para conhecer a estrutura Estão convidados O e-mail Para contato Está aí na telinha Porque às vezes Você que está assistindo Conhece alguém Algum empresário Ou é o próprio Empresário Enfim Entre em contato Com o pessoal Para que a coisa Aconteça Vamos torcer Vamos torcer E a gente A gente realmente espera Que vocês Empresários Ou amigos nossos Que podem ajudar A colaborar Com a ginástica rítmica De Joinville A gente está à disposição Nós também Estamos investindo Esse programa É um programa especial Ginástica rítmica E a gente quer mesmo Mostrar que Parte da mídia Já está feita Agora Quem sabe Alguém fazer Também esse investimento Na ginástica rítmica De Joinville Ou na Mariane Atori Miyamoto Que pode ser A nossa próxima Representante Das Olimpíadas Já pensou Que legal Olimpíadas Para praticar Esse esporte Aliás Qualquer esporte A gente sempre busca A perfeição Nos movimentos O equilíbrio Você ganhou Ou você batalhou Eu acho que Tudo assim Que tem na ginástica Menos a flexibilidade Que muitas ganham Já É uma coisa Que a gente tem que treinar Desde pequeno Equilíbrio Saltos Todas as dificuldades Que tem na ginástica O manejo De qual aparelho É tudo uma coisa Que tem que treinar Desde as meninas Que entram lá Pelos 5 anos Você é boa aluna? Sim Que nota você tira De matemática? 9 Poxa Português 8, 9, 7 Então É né gente Você acha que Influencia um pouco No teu estudo Ou não? Não Porque como Eu acho Todas assim Que treinam Bastante tempo A gente tem pouco tempo Para estudar Então esse pouco tempo A gente consegue aproveitar Bastante Às vezes até mais Do que as outras pessoas Que tem Ficam o dia inteiro Em casa Que não conseguem Aproveitar o tempo Que tem Ela é muito madura Ela é uma fofa Mariana Eu estou encantada Porque conheci você Tão pequenininha A gente teve A gente teve esse prazer De vir acompanhando Toda essa luta Essa carreira A Marcia O Ricardo A Vanessinha Que é a técnica Então eu acho Que esse conjunto De coisas Fizeram Com que a gente Chegasse Até hoje Aqui Dizendo que A gente acredita Que você seja Uma maravilhosa Promessa Para os nossos Jogos Olímpicos Você tem Esse sonho? Eu tenho Sonho De ir para as Olimpíadas Principalmente agora Que eu assisti De perto Todas essas Meninas boas Dinastas Olímpicas Dá cada vez Mais vontade de ir Você foi lá? Sim Qual que você gostou mais? A minha preferida É uma da Ucrânia Que ela ficou em terceiro Nessa Olimpíada Maravilhosa A gente sabe também Que existem países Que são Mais Dedicados Ao esporte Né? É Bulgária? Na ginástica rítmica É mais É na Europa Assim É a Rússia A Ucrânia A Bulgária A Espanha também Você já foi treinar lá? Eu já fui para a Bulgária Como foi? Eu fui Em janeiro de 2014 2015 E 2016 E é muito bom Porque O nível do treino É bem diferente As meninas treinam Um período bem mais longo Às vezes É muito puxado E eu vou sempre No começo do ano Porque eu posso montar As minhas séries E aperfeiçoar Já no começo Para competir Durante o ano E o que mais Que você precisa Para chegar lá? Eu acho que tem que manter Sempre o ritmo de treino Fazer um treino Sempre puxado E muita dedicação Vamos conversar agora com a Vanessinha Que é a técnica da Mariane E que já há muitos anos Te acompanha Quantos anos? Desde que eu entrei Ela que me treina Acho que foi só 2008 e 2009 Que eu treinei contra a técnica Vem cá Vanessinha Vamos conversar com a técnica Me conta da Mariane Como é que ela é? Ela é essa promessa Que a gente tem para a GR? Ela é Desde que ela entrou Ela se mostrou um talento Por conta da disciplina Determinação Além de ser muito inteligente Ela domina rápido Os exercícios As correções Então é uma menina Que merece o lugar que está Vai longe? Vai, vai longe Com certeza E falaram que você é uma fera Assim no treinamento Que você é assim ali É mesmo, Vanessinha? Tem que ser Mas eu ainda me considero Boazinha Boazinha O que a Mariane precisa Para chegar lá? Ou qualquer outra Medalhista Vamos dizer assim Que esteja numa classificação legal O que é necessário Para uma ginasta Poder ir para as Olimpíadas Uma ginasta brasileira? Então São diversos fatores Que influenciam Com certeza O ritmo de treinamento Ele tem que ser cada vez mais Forte E individualizado Tem que respeitar Todas as limitações Que ela tem E desenvolver Essas limitações A questão do físico A gente tem que evitar Sempre a lesão O ganho de peso E essa manutenção Da flexibilidade E acredito que Essa disciplina dela Dentro e fora Das quadras Porque não adianta Ela treinar aqui Em casa Não ter uma disciplina Com hora de sono A cumprir Alimentação Tem que estar tudo Exatamente Sincronizado E a questão Desses treinamentos E ajuda externa Também É importante Porque no Brasil A gente Não tem essa cultura Desse esporte Então a gente busca Muita ajuda da Europa Que é o continente Mais forte Na ginástica E a gente precisa Desse tipo de intercâmbio Ou que elas venham pra cá Ou que a gente vá pra lá Tanto pra auxiliar A ginástica Como a técnica Porque a gente sempre Tem muitas coisas Tem que ir junto Tem que ir junto Porque precisa ter Essa parceria Ela aprender É uma coisa E eu tenho que aprender também Porque nós aqui do Brasil Como eu disse A gente não tem essa cultura Então a gente tem muito A aprender com Os outros técnicos E os outros países Ela estando preparada Como é que ela É escalada Como é que funciona Esse mecanismo Pra chegar lá Onde a gente quer Que a Mariane chegue Ela tem que se manter No topo Das ginásticas brasileiras Ela estando no topo Existem convites Para participar De eventos internacionais E existem as participações Que nós podemos escolher Ela sendo uma das primeiras Do país Essa permissão Pra competir Ela acontece com facilidade Por ela ser uma das primeiras Do Brasil É a primeira atualmente Na categoria juvenil Ela é a primeira do Brasil A primeira é a primeira Porque o último campeonato brasileiro Que aconteceu Foi ano passado Em agosto E ela foi a campeã brasileira Este ano ainda não aconteceu É só em novembro Então a gente considera Que ela é a atual Campeã brasileira juvenil Precisamos desse ranking Pra ela participar E o mais difícil Que a gente entende hoje Que é essa questão Do patrocínio Porque todas essas viagens Ao exterior Pra competir E começar a fazer um nome Internacionalmente Precisa Toda a família Tem que arcar com os custos Precisa de um investimento E o que a gente está querendo Mostrar pra vocês É que o talento nós temos A pessoa nós temos Nós temos a dedicação Nós temos uma técnica Que a fez chegar No ranking De primeiro lugar No Brasil Na categoria Quer dizer Agora a gente precisa mesmo É de que as empresas Joinvilenses Interpretem dessa forma Vamos investir no esporte A gente vê que isso É tão importante Né Vanessa A gente acompanhou tudo isso Nas Olimpíadas E acompanhei também Alguns debates esportivos E a gente vê que Todo mundo fala a mesma coisa Né Precisa ter investimento E claro O investimento dos pais Já está acontecendo Porque eu conheço O Ricardo e a Márcia Eles acreditam muito nela E investem muito também Né Vocês já foram Pra Bulgária Enfim Sim É A gente sabe que o esporte É um fator transformador Da sociedade Então A gente sente Toda a nossa equipe A gente tem muitas meninas Que não tem essa possibilidade De viajar E que vão parando Param muito cedo A gente não sabe nem Se poderiam ter se tornado Uma ginasta campeã A gente perde muitas meninas E A gente tem muito a agradecer Por ter ainda Tido essa oportunidade De conseguir Algumas coisas Mas a gente sabe que Pra elas chegar A competir De repente De ser a nossa representante Em Tóquio A gente precisa De muito investimento E muitas participações fora Porque ginástica Que não aparece Não tem o seu lugar Tem que estar aparecendo Cada vez mais Em estágios Competições E Cada vez que vai pra fora Se melhora um pouco mais Até Conseguir uma vaga olímpica Medalhas Não faltam pra Mariane Pique 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 Também não O que falta Na verdade É um pouco mais De investimento O que acontece Hoje É o Paitrocínio O que acontece Hoje É a vontade De que a gente Alguns empresários E faça com que a Mariane Rattori Miyamoto Consiga chegar lá Aonde Ela quer Mas principalmente Aonde a gente Precisa A gente precisa Mostrar Que o esporte Aqui em Joinville É bacana E que a gente Tem tantas empresas Aqui Na nossa cidade Na nossa região Que podem Fazer até Inclusive Um próprio rateio De repente Não precisa ser Só uma empresa Então Vamos Acreditar Que tal Essa matéria É justamente Para fazer Que a gente Abra os olhos E veja Os nossos talentos Locais As nossas Pratas da casa Nós mostramos Uma para você Ela se chama Mariane Rattori Miyamoto Parabéns Mariane Um beijo no coração E a gente tem certeza Que você vai chegar lá E a gente tem certeza E a gente tem certeza E a gente tem certeza Que você vai chegar lá E a gente tem certeza 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 Que você vai chegar lá E a gente tem certeza 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 E a gente tem certeza